Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros e dos campeonatos que estão em curso, e agora no nosso quadro Resenha no Nordeste para falar dos times nordestinos. E nesta terça-feira, com jogos de Sul-Americana e Libertadores, a dupla nordestina entrou em campo, o Bahia, que abriu os trabalhos às 7 horas da noite, ganhou com extrema facilidade de um time horroroso, do Guabira, muito fraco, aonde eu fiz um vídeo falando sobre esse jogo, e tem alguns torcedores dizendo que eu estou desmerecendo o triunfo do Bahia, porque eu estou dizendo que o time que o Bahia jogou é muito fraco, porra, mas é muito fraco, é muito fraco, quando qualquer time jogar com um time muito fraco, eu vou falar, não é desmerecer. O time mais forte pegou o time mais fraco e goleou, parabéns, tem que fazer isso mesmo. Mas eu não vou falar para ninguém, eu não vou agradar ninguém, só para me ter like, dizendo que o time não é fraco. Dizendo, não, o time forte, o time muito arrumado, jogou contra o Ceará, e o Ceará impôs a sua maior força e ganhou. Se isso acontecer, eu vou falar. Agora, se jogar contra um time fraco, o time fraco não fizer nada, ah, eu só vou falar que não é fraco, só para me ter like, na boa. Quer ser enganado, procura outro canal que não é o meu, não é o nosso. Aqui a gente fala a verdade, o time é fraco, é fraco e ponto. Então, o Bahia jogou lá e ganhou. E o Ceará, que é outro representante, jogou fora de casa, na Argentina, contra o Arsenal Sarandi, que não é fraco, igual o time que o Bahia jogou, mas também não é mais forte do que o Ceará. O time do Arsenal Sarandi é limitado também. Não é limitadíssimo. É um time muito esforçado, corre bastante, mas tem uma zaga muito ruim, é só você olhar no campeonato argentino. Mas, não é um time horroroso. É um time que vai dar trabalho. E deu trabalho para o Ceará. Vi o jogo inteiro prestando muito bem atenção. E fiquei convicto do porquê que o Ceará não saiu com os três pontos da Argentina. E é isso que eu vou falar agora. Placar do jogo, Arsenal Sarandi 0, Ceará também 0. O placar ficou 0 a 0, muito por culpa do Ceará. Mas eu vou falar depois da nossa vinheta. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 02299-2254-1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Está aqui embaixo na descrição do canal. O número do WhatsApp também é o número do Pix, para quem quiser ajudar através do Pix. Se você quiser ajudar também, você pode se tornar membro aqui de azul, está escrito aqui, seja membro. Ou quando estivermos fazendo as nossas lives, que eu já aviso aos nordestinos e ao povo brasileiro que acompanham o canal, que amanhã, amanhã, dia 28, teremos live. Vou ver se fica a hora, mas provavelmente na parte da noite, onde já está todo mundo em casa, depois de um dia de trabalho, estaremos todo mundo em casa. Aí nós falaremos sobre os times nordestinos na Sul-Americana e os outros jogos que teve pela Sul-Americana e pela Libertadores até o momento que a gente estiver fazendo aquela live. Então já conto com a participação de vocês amanhã na live aqui do canal Resenco Magalhães. Provavelmente lá pelas 8 horas, 8, 8 e meia, teremos a nossa live, mas fica acompanhando aí que eu vou colocar na comunidade. Então vamos para a nossa vinheta e a porta da vinheta, vamos falar desse empate de 0 a 0 do Ceará fora de casa contra o time argentino. Roda a vinheta. Então vamos lá. Galera, meu amigo torcedor do Vozão, que toda vez que está na nossa live, vocês veem que eu fico pedindo para ajudar o canal, o canal precisa crescer. Aí eu peço a contribuição através do Pix, através do Superchart, ou se inscrevendo, é porque a gente está comprando alguns equipamentos para melhorar o nosso trabalho aqui. Eu consegui o microfone, estou com o cabo aqui, o fone bom, que a gente vai usar para poder dar um som de melhor qualidade aqui no canal. Falta ainda eu comprar a AXI para segurar, para ficar mais tranquilo, ficar bonitinho, parecendo um locutor. Mas já tem aqui o microfone. A gente vai aos poucos, conseguindo as coisas, e vamos, com a ajuda de Deus, vamos conseguir... Eita! Caiu tudo aqui. Não vou editar não, vai ficar do jeito que está. A gente vai conseguindo as coisas, falta ainda a câmera, mas o microfone eu já tenho, vou comprar depois a AXI para poder segurar, comprar a câmera, para poder ter um som, uma qualidade muito melhor, além de não prejudicar as minhas vistas. Ficar forçando as vistas no celular para ler as coisas é muito complicado, como eu falei, eu sinto muita dor de cabeça. Mas isso tudo a gente vai fazendo aos poucos, e eu conto sempre com a ajuda de vocês, através daquele like, ou através das ajudas, quando fizermos o superchat, nas nossas lives, ou você se tornando membro. Então vamos lá, galera. Zero a zero. Primeiro ponto. O Ceará fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Segundo ponto. A zaga do Ceará é monstruosa. Os dois zagueiros do Ceará, monstruosos. Messias e Luiz Otávio, não dão chance para o erro, não dão chance para o azar. O nível de erro deles dois é mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Então parabéns. Tem um outro detalhe também nisso. Eles não sobem. Eles só sobem em bola parada. Hoje, por exemplo, eles não subiram em momento algum. Os dois ficaram plantados lá atrás, o tempo inteiro. Quando o time avançava, eles avançavam, mas eles não passavam do meio. Aí, eu vou chegar lá na frente, vocês vão entender o meu ponto de vista. O time jogou numa linha de 4-4-2. Tecnicamente, o time do Ceará é superior ao time argentino. Ficou nítido que é superior. O Mendoza, no primeiro tempo, boa parte do segundo, ficou muito mais preso do que a gente está acostumado a ver o Mendoza fazer aqui no Brasil. Aqui, na Copa do Nordeste, o Mendoza se mexe demais. Ele não tem posição. Ele ficou mais fixo. Por um lado, o Lima pelo outro. Teve a volta do Oliveira, do Willian. Jogou o Willian e o Charles, jogaram muito bem. Encontraram alguns espaços, mas o time argentino marcava muito bem. E também o time argentino não estava dando muito contra-ataque. O time argentino estudou o Ceará. Estudou muito. Fez o devezinho de casa, sabia que não podia ir de qualquer maneira para o ataque, porque se tomasse o contra-ataque ia se complicar. Então, nem o time argentino queria dar o contra-ataque para o Ceará e nem o Ceará queria dar o contra-ataque para o time argentino. Então, ficou um jogo bem amarrado, principalmente no primeiro tempo, com poucas chances. mas se tinha a possibilidade do jogo ficar mais corrido, essa possibilidade tinha que vir do Ceará. Que era o time que tinha mais qualidade. Porém, olhando o jogo, eu fiquei convicto que o primeiro ponto para o Ceará era não perder. Era não tomar o gol. Era pelo menos levar um ponto para casa. Com esse pensamento, é óbvio que você perde um pouco de ousadia para atacar. E eu vi nitidamente o Ceará um pouco amarrado na hora que atacava. Porque tinha uma preocupação muito grande em não deixar espaço. Estava jogando bem juntinho, bem certinho o Ceará. Mas, faltava um pouco daquela ousadia que a gente vê o time do Ceará jogando aqui na Copa do Nordeste. Mas é muito complicado. compreensível, meu amigo torcedor do Vozão. Muito compreensível. É... E um outro detalhe. Para mim, o Guto demorou demais a trocar. Também acredito que seja pelo mesmo motivo. Ele viu que o time estava encaixado e não estava dando chance para o time argentino. O time argentino quase não chutou. Essa é a verdade. Se você pegar aqui estatística, o time argentino chutou duas bolas para o gol. O goleiro do Ceará quase não trabalhou porque a zaga trabalhou bem. E, diferentemente de outros jogos, é... o Ceará o Ceará errou muito a finalização. O Ceará chutou muito da entrada da grande área, mas errou muito as finalizações. O que não é costume do Ceará. O Ceará costuma ser muito certeiro. O Ceará faz três, quatro ataques, três em direção ao gol. Isso não aconteceu. O Ceará errou muito a finalização. Mas, para mim, o ponto principal, o ponto principal, é... foi a falta de ousadia arriscar um pouco mais, acreditar um pouco mais que poderia ganhar os três pontos. se o Ceará acredita mais, se o Ceará coloca o jogo para ficar na correria, a gente não tem bola de cristal. Olha, a gente... Pelo futebol que estava sendo apresentado, a gente tem a nítida impressão que o Ceará ganha o jogo. Se o Ceará faz o que aconteceu no final do segundo tempo, no final do segundo tempo, o Ceará quase que ganha. O Saulo entrou bem, o goleiro pegou uma bola já quase entrando o Saulo. O Ceará entrou, deu uma ali de calcanhar, quase que faz o gol. Por quê? Porque o jogo abriu. No final, o Guto demorou muito a trocar. Muito. Acredito que tenha sido justamente por causa disso, porque como o time estava encaixado, ele não queria desmontar o que estava encaixado, não estava... como é que eu vou falar? Não é que não estava criando. O Ceará estava criando, mas não estava se arriscando muito. Estava muito encaixadinho, então não estava se arriscando, não estava com perigo de tomar o gol. Então a preocupação maior do Guto era não tomar o gol, em vez de fazer. Então por isso ele foi empurrando a substituição. Provavelmente ele só substituiu porque as caras já estavam muito cansadas para a marcação. Aí ele tira um, tira dois, aí tira. Aí tira o Mendoza, tira o Lima, tira o Viseu. O time fica mais exposto. Os jogadores entram com uma vontade maior para o ataque. O jogo fica mais aberto. Esse jogo aberto, lógico, é mais perigoso. Mas para mim esse jogo aberto seria muito mais perigoso para o time argentino do que para o Ceará. Porque defensivamente o Ceará é melhor do que o time argentino. E o ataque do Ceará é melhor do que o do time argentino. Então se o jogo vai para o fight, o jogo fica aberto, se o Guto abre o jogo, coloca o jogo aberto, poderia ter saído com três pontos. Então o amigo torcedor do Ceará jogou bem, se defendeu muito bem, o meio de campo trabalhou muito bem com o William e com o Charles. O Vila se movimentou bastante, o Meadows um pouco mais parado, mas a gente entende. O Lima tentou fazer as jogadas pelo lado do campo, o Viseu também se movimentou, mas faltou arriscar um pouquinho mais. então pra mim o medo de perder fez com que o Ceará não ganhasse. O Guto ficou com medo de arriscar e perder esse um ponto. Acho que nas contas do Ceará esse um ponto é fundamental. Pensando, vou jogar em casa contra o Arsenal e vou ganhar. Preciso de um ponto porque o meu próximo jogo é na altitude contra o Bolívar. Vai ser um jogo mais complicado. Então talvez na conta da comissão técnica do Ceará esse um ponto era fundamental. Mas fiquei com um gostinho amargo que dava pra ter saído com três pontos. O time do Ceará é melhor. O time argentino é muito esforçado, mas tecnicamente não é igual ao Ceará. É inferior ao Ceará. Mas fez um jogo bom, a gente entende. O time, lógico, entra tenso, mas depois o time assentou, ficou melhor, entendeu o jogo. Mas se é um pouquinho mais ousado, fiquei com essa nítida sensação que o Ceará ia ganhar esse jogo. Dava pra ter ganho. Se o Guto muda um pouco antes, se as substituições do Guto é um pouco antes, com uns 20 minutos, os jogadores que entraram tivessem uns 25 minutos pra jogar, o time argentino ia cansar mais porque entrou os jogadores com velocidade, e o Ano Gonzalez não teve nem tempo de esquentar, cara. Eu não sei nem com quanto tempo o Ano Gonzalez entrou, deixa eu até dar uma olhada aqui, eu acho que não tem nem o tempo, não tem o tempo, infelizmente, não tem o tempo de substituição. Mas o Ano Gonzalez entrou bem no finalzinho, tinha que dar mais tempo pra ele jogar. Mas foi um jogo bom, continuou invicto, que tá com 4 pontos agora, tem que esperar, né, o jogo do seu grupo, do Bolívar, que joga amanhã, Bolívar joga amanhã, joga Bolívar, Jorge Wilson, acho que o jogo é mando de campo do Jorge Wilson, tem que torcer aí, deixa eu ver, tem que torcer pro time do Jorge Wilson fazer uma partida boa e ganhar, ou pelo menos empatar, né, porque aí fica os dois com 4 pontos, né, continua na frente, aí vai jogar na altitude o Ceará o próximo jogo, pode também pensar no empate, quem sabe, mas, tá vendo que o Ceará é mais time que o Jorge Wilson e é mais time que o Arsenal Sarandi também, fiquei com essa sensação, não sei se essa sensação não, com essa certeza que dava pro Ceará se apertasse, se fosse mais ousado, se arriscasse um pouco mais, dava pro Ceará ter ganho, teve oportunidade, criou, o goleiro, a gente não pegou algumas bolas, fez algumas boas defesas, provavelmente no final do segundo tempo, errou muito chute, mas jogou bem, jogou bem, torcida do Vozão, não fique triste, eu sei que você ficou com aquele gostinho meio amargo igual eu tô, de que dava pra sair os 3 pontos, mas, tá tudo dentro do contexto, o Ceará tem total chance de fazer 6 pontos jogando em casa, mais 6 pontos, indo a 10, né, dá pro Ceará se classificar, dá, pra mim o Ceará é melhor do que o jogo dos 3 times, vamos ver, o Bolívar na, na, altitude é, é, é sempre complicado, né, o Ceará vai ter que se preparar bem pra isso, e é complicado pro Ceará porque o Ceará vai pegar esse jogo no meio da decisão da Copa do Nordeste, é, vai ter que fazer uma, uma, uma logística muito boa é, o Ceará, vai ter que fazer uma logística muito boa, ainda, ainda tem o campeonato do Cearense, que parece que tá voltando, né, aí vai aí com, com o time B, né, porque no sábado tem jogo contra o Bahia fora de casa, aí, olha a situação do Ceará, foi pra Argentina, agora volta pro Brasil, vai jogar na Bahia, sai, vai jogar quarta-feira contra o Bolívar na altitude, depois volta pra decidir contra o Bahia em casa, a Copa do Nordeste, precisa realmente de elenco, então, meu amigo torcedor do Ceará, gostei do que eu vi, mas, dava pra ter feito os três pontos, então, meus amigos, essa foi a minha análise, um grande abraço, até mais, faltou arriscar um pouco mais, Guto, tinha que ter mudado um pouco antes, tinha que ser, arriscar, tinha que arriscar um pouquinho mais, quem não arrisca não petisca, mas entendo, um ponto não foi ruim, mas dava pros três, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!